É hora de Sandra Tese e hoje, gente, a gente vai falar, sabem pra quem? Pra aquelas mães, tias, dindas, avós, que querem comprar aquele presente de Páscoa que a gente sabe que o neto ou que a filha vai aproveitar, não é, Sandra? E não tem melhor do que a Sandra Tese, gente. Olhem o que é a fofura deste pijaminha. Esse aqui é 100% ao milhão. Não, o que é esse pijão. Não, e ele é perfeito pras meninas, não é? Gente, isso aqui é uma graça. A gente coloca enroladinho, bota uma fita e tá aí a páscoa, não é? Daí nós temos este aqui, que é todo de borboletinhas. Eu adoro um vermelho. E esse daqui é de cótona. Esse é de cótona, olhem que bom, gente. Também, bem na extração. Eu trouxe bem na extração, porque diz que o aninho, esse vai continuar, então. É, e agora, não é, Sandra? Começa a entrar a época pra gente usar esse tipo de pijama, não é? É, porque se são muito grossos... Meio de paixão. Esse aqui tem um coelhinho na frente. É, esse é bem pra páscoa. E olhem o que é a calça dele. Todo de coração dele. Olha que é bom lá. Esse também, 100% algodão. E daí, Sandra, as pessoas devem estar pensando lá do outro lado e dizendo assim, ai, mas eu posso ir na internet, comprar, é tão fácil, gente. A gente compra muito gato por lab na internet. Com essa qualidade, só na Sandra Teres. É, como eu digo, é tudo costurado com algodão. Sim. Não é nada costurado com nylon, não pinica. E olha esse algodão também. Não, e olha aqui o detalhe, gente. E o detalhe que ele tem, né? Super feminino, não é, Sandra? Olha aqui, olha, ele tem bolsinho. O mesmo detalhe aqui no bolsinho. São realmente peças diferenciadas e que a gente compra pra durar. Porque tem coisa pior do que tu dar uma peça dessas de presente e a pessoa lavar. E encolhe. E sair de outro jeito. Desbota, né? Essas aqui, ó, elas duram uma vida inteira. E o Animal Prince também. Esse daqui é descolar. Tá? O Animal Prince agora entrou na moda que nem um jeans. É verdade. Então ele não sai do mal. Olha aqui, gente. Esse também é uma delícia. Que peça linda. Então, assim, ó, quer comprar peças de homeware, pra dormir, pra andar em casa, tem que ser num lugar que a pessoa que faz as compras, como no caso a Sandra, tem experiência. Porque a Sandra conhece todas as marcas que tem no Brasil de pijamas. Afinal, ela trabalha mais de 50 anos com isso. Também pra dormir, a pessoa precisa se sentir. E conforto. Tu precisa te sentir bonita. É. Confortável. Porque isso já ajuda na autoestima da gente. Nem que seja pra dormir sozinha, né? É. Mas assim, ó, mesmo dormindo sozinha, na loja da Sandra também tem pijamas masculinos. Os chinelinhos, as meias, os robes, enfim. A loja da Sandra Tese tem uma tradição, Moinhos de Vento, há mais de 50 anos, com loja no mesmo lugar, ali na galeria Moinhos de Vento, em frente a Amiro Barcelos, do lado da lotérica, em frente à banca de revista. Não tem como errar, lá a gente tem a certeza de estar comprando qualidade, não é? Qualidade e preço. Qualidade e preço, porque ela tem um preço maravilhoso. Semana que vem tem mais.